Olá pessoal, bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Jéssica Rossetti e o vídeo de hoje é mais uma dica para você sobre o cultivo de orquídeas. Principalmente para você que não conhece sobre os tamanhos das orquídeas, tá? Então eu vou deixar uma dica muito importante aqui para você, tá bom? Pessoal, só que a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que independente da espécie, se é a mesma ou não, sempre vai ter muitas variações como folhas, raízes, flores, rizoma, caule. Então sempre independente se é ou não a mesma espécie, sempre vai ter essas variações. Por quê, pessoal? Porque às vezes você entra num site lá e vê uma catreia com o tom de um rosa mais escuro. Aí chega na tua casa, quando ela floresce, ela floresce mais clara. Por quê? Porque o seu cultivo influencia muito a sua adubação, o seu clima, a sua umidade, a sua luminosidade. Tudo isso vai influenciar aí para o tamanho do vegetal, o tamanho das flores, o tom da cor das flores. Então a primeira coisa que eu quero que você tenha em mente é isso, que sempre vai ter variações aí entre elas, tá bom? Pessoal, entrei lá no site e vi lá orquídea catleia tamanho 2. O que é tamanho 2? Geralmente vai estar lá T2, catleia T2, quer dizer tamanho 2. Quanto tempo vai levar a sua orquídea para florescer? Pessoal, geralmente uma orquídea T2, ela vai levar aí de 3 a 4 anos para conseguir florescer, tá? Então se você entrou lá no site e viu T2, você sabe que é uma planta que vai levar de 3 a 4 anos para florescer, tá? Pessoal, tamanho 3. Entrei lá e vi. Tamanho 3. Catleia T3, né? Geralmente está assim. T3. Quanto tempo essa planta vai levar para florescer? Pessoal, essa orquídea tamanho 3, ela vai levar aí de 2 a 3 anos para florescer, tá bom? Então você viu lá, tamanho 3, você sabe que é uma orquídea que vai levar de 2 a 3 anos para florescer. Tá, mas aí, eu entrei lá e vi tamanho 4 ou T4. Pessoal, tamanho 4 é uma planta que vai levar para florescer aí de 1 a 2 anos, tá? Então se você viu tamanho 4 ou T4, você sabe que ela vai levar de 1 a 2 anos. E aí você entrou lá e viu tamanho NBS ou pré-adulta. Quer dizer que o tempo dela de floração é de até 1 ano, viu pessoal? Então você viu lá tamanho NBS ou pré-adulta, que quer dizer a mesma coisa, NBS ou pré-adulta. O tempo de floração dela é de até 1 ano, tá? Aí você entrou no site e viu lá Catleia adulta ou Catleia AD. Que quer dizer AD, quer dizer adulta. Ou BS, né? Vai estar sempre assim no site. Se não tiver adulta, vai estar AD ou BS. É uma planta que está adulta, né? Apta a floração ou florida, né? Pode florescer na próxima estação dela. Então, quer dizer planta adulta, tá? Então é muito importante vocês ficarem cientes desses tamanhos para na hora que fazer a compra não se confundirem. Porque eu vejo muita gente reclamando sobre o tamanho. Que compra lá uma planta tamanho 3. Aí chega a muda lá pequena, demora para florescer, a pessoa reclama. Mas a pessoa tem que estar ciente desses tamanhos. De quanto tempo leva ou não para florescer. Só pessoal, que lembrando também, que o cultivo influencia muito em tudo isso. Nesse tempo de floração. Nesse tempo que elas vão levar para florescer. Por quê? Se você não dá a umidade adequada, a luminosidade correta, a adubação que ela precisa, provavelmente ela vai levar mais tempo a estar apta a floração, né? Se aqui uma orquídea T2 leva de 3 a 4 anos para florescer, se você não dá para ela o que ela precisa, ela vai levar mais tempo para florescer do que está falando lá na descrição do produto. A mesma coisa é o ser humano. Se você não se alimenta uma criança corretamente, se você não dá alimentação, leite materno adequado para ela, ela não vai demorar para crescer, para se desenvolver, para ganhar peso, tamanho. A planta é a mesma coisa. Se você não der para ela o cultivo adequado, esse tempo que fala lá na descrição de 3 a 4 anos, tamanho T2, vai demorar mais ainda, vai aumentar mais ainda. Porque ela precisa de uma luminosidade correta, uma umidade ambiente correta, adubação, né? É alimentação da planta correta, né? Quer dizer, os adubos, você tem que adubar de acordo com cada fase. Se a planta está em crescimento, você tem que adubar com crescimento. Se ela já é uma planta apta a florear, você tem que adubar com floração, e assim sucessivamente, tá? Então é muito importante que você tenha em mente essas dicas. É muito importante que você anote tudo isso, para na hora que você for comprar, você estar por dentro de todos os tamanhos. Eu tenho tudo anotado aqui, para não esquecer. Porque é muito importante isso. A gente entrar no site e estar ciente do que a gente está comprando. Só também, pessoal, quero deixar outra dica para vocês aqui, que é muito importante vocês saberem, que o tamanho da planta, a altura da planta, não diz sobre a idade dela. Porque, às vezes, você compra uma orquídea de 10 centímetros, 8 centímetros, né? E a planta é adulta apta a floração. Às vezes, você compra uma planta aí de 15 centímetros, 20 centímetros, uma planta grande, e ela não é apta a floração. Por quê? Porque o tamanho da planta não diz sobre a idade, né? Porque você vai encontrar plantas forte menor, maior, vai depender de cada espécie. Então é muito importante isso também. Às vezes, você compra uma orquídea, está lá no site, apta a floração, né? Ou já floresceu, adulta. Aí chega lá uma planta pequenininha para você. Você fala, mas é muda, não é planta adulta. Gente, o tamanho delas, a altura, não diz se ela é ou não adulta, tá? Então vocês têm que ter isso em mente. Que o tamanho da planta não diz se ela é adulta ou não. Porque existe porte médio, porte pequeno, porte grande, né? Então tudo isso é muito importante você saber na hora de comprar as suas orquídeas. São dicas fundamentais para você não confundir na hora de fazer a compra. Às vezes o vendedor até manda a planta correta para você e você não conhece sobre o tamanho dela e liga reclamando, né? Que recebeu uma planta pequena ou recebeu uma planta que não é apta a floração porque você acha que ela é pequena e ela não é apta a floração. E não, pessoal. O tamanho das orquídeas não influencia se ela é ou não apta a floração. O que vai influenciar é a idade. É isso que eu falei para vocês. Eu vou repetir para você que queira anotar aí. Tamanho T2 vai levar aí para florescer de 3 a 4 anos, tá, pessoal? Tamanho T3 vai levar para florescer de 2 a 3 anos. Tamanho T4 vai levar para florescer entre 1 a 2 anos. E tamanho NBS ou pré-adulto, porque o tempo de floração é de até 1 ano, tá bom, pessoal? Agora, adulta ou AD ou BS é planta adulta, apta a floração ou que já floresceu, tá bom? Mas, como eu falei para vocês, a altura da planta, o tamanho da planta não diz se ela é ou não adulta. Então, fique bem esperto na hora de comprar. Observe bem. Leia tudo a descrição para você ver se a planta é porte médio, porte pequeno, porte grande, porque o tamanho dela não vai influenciar se ela é ou não adulta, tá bom, pessoal? Bom, as dicas de hoje são essas. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado mais uma vez aí sobre o cultivo de orquídeas, porque essas dicas aqui é muito importante para você que não conhece ainda sobre os tamanhos, sobre as idades e compra em exposições, em sites, né, de amigos, né, e aí chega e você fica decepcionado porque comprou sem conhecer o tamanho, tá? Então, beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. Ah, e não se esqueça de deixar o joinha, se inscreva no canal se você não for inscrito, ativa o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as dicas como essa aqui no canal, tá bom? Beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho